Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com o meu sexto ano e com quem quiser, é claro. Vamos resolver a página 17 do nosso livro didático, Linguagens. A linguagem do texto. Vamos resolver as questões. Acompanha com o livro, tá? Pega o livro, pega o caderno, é para copiar as respostas no caderno, tá? Tá bem bonitinha aí, bem bonitinho. Vamos lá, a linguagem do texto. 1. Releia o trecho a seguir. Mal terminou de dizer as palavras, ouviu uma revoada sobre sua cabeça. Olhou para cima, sete corvos voavam no céu. O pai caiu em si, fez de tudo para quebrar o feitiço. A mãe também, chorando, moveu mundos e fundos para ter os filhos de volta. Hum, letra A. Ao observar os sete corvos voando no céu, o pai caiu em si, tá? Em negrito aí, caiu em si, tá? O que essa expressão revela sobre o sentimento do pai nesse momento? Hum, gostei da pergunta. Você já sabe? Sabe o que significa cair em si? Quando alguém caiu em si, o que foi que aconteceu? Se você já sabe, coloca nos comentários. Nós vimos na aula anterior, que está aqui no izinho, e também está na descrição do vídeo, que o pai falou sem pensar. Ele rogou uma praga e transformou os filhos em corvos. Quando ele viu a revoada, sete corvos voando no céu, ele se tocou. Se tocou também é uma expressão, né? Ele se tocou, ele caiu em si, ele se deu conta, ele percebeu qual foi a consequência do que ele disse. Então, é cair em si, é como se fosse alguém que estava fora de si. Quando ele praguejou, ele estava fora de si, quer dizer, ele não era ele mesmo. Ele não falou o que ele queria falar, ele falou sem pensar. E cair em si é voltar a pensar. Ele estava sem pensar, falou sem pensar. Quando ele viu a consequência, aí ele voltou a si. Então, ele caiu em si, caiu em si significa recobrou a lucidez. Então, ficou ciente do que fez e se arrependeu, né? Se arrependeu. Cair em si é se arrepender também. Letra B. Ao saber que os filhos tinham sido transformados em corvos, a mãe moveu mundos e fundos para tê-los de volta. Qual é o sentido da expressão em destaque? Essa daí também. A mãe moveu mundos e fundos. Moveu mundos significa que ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela fez de tudo um pouco. Moveu mundos. Ela mexeu com tudo. Foi atrás, falou, perguntou. Fundos é dinheiro mesmo, né? Digamos assim. Não significa que exatamente ela tenha usado dinheiro, mas provavelmente sim. Então, ela fez de tudo. Ela era capaz de tudo para ver os filhos como seres humanos novamente. Então, ela moveu tudo. Perguntou daqui, perguntou dali, chorou, pediu. E fundos, ela usou o dinheiro que ela precisou usar. Quer dizer, se ela precisou viajar para procurar alguém, ela gastou, investiu nisso. Então, fundos significa dinheiro. Tá bom, minha gente linda? Então, é isso que significa a mãe moveu mundos e fundos. Toda mãe sempre, em algum momento, vai mover mundos e fundos por você, não é? Se você concorda, coloca um coraçãozinho aí. Essa é a questão um. Fácil demais, né, minha gente? Vamos para a questão dois. No trecho, andou, 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 até aos confins da terra, qual é o sentido criado pela repetição da palavra andou, gostei também, andou, andou, andou. Então, significa que ela andou muito. A menina andou, foi procurar a solução para o problema. Então, ela andou, andou, andou. Se eu dissesse apenas ela andou e procurou alguma coisa, não parece que ela andou muito, né? Mas a repetição da ideia de que foi uma longa distância. Andou, andou, andou. É como se dissesse, andou sem parar, sem parar. Andou, andou, andou. É muito legal, né, minha gente? Fácil demais. Tá gostando? Já coloca um like. É isso aí, se inscreve no canal. Questão 3. No trecho a seguir, a menina chega aos confins da terra e depara com o sol e a lua. Nele são empregados alguns pontos de exclamação. Releia-o em voz alta, dando ênfase a esse sinal de pontuação. O sol parecia estar tão perto. A menina aproximou-se dele, mas era quente e terrível. Pior, devorava crianças. Quando o sol abriu a boca gigantesca, a menina correu em direção à lua. Oh, era fria demais. Ao perceber que a menina olhava para ela, a lua também abriu a boca, pronta para mastigá-la. Conclua. Conclua. Que sentido o ponto de exclamação produz no texto? Ele produz a exclamação mesmo, né? O ponto de exclamação é o ponto de admiração, de surpresa. Essa coisa de, nossa, uau, de susto, de terror, de medo, né? Surpresa, tudo isso que significa mesmo o ponto de exclamação, né minha gente? Sabemos que o ponto de interrogação significa pergunta, onde você vai? E exclamação significa surpresa, medo, admiração, exclamação mesmo. Oh, tá bom. Devora crianças. Meu Deus, que absurdo. Mais ou menos isso. Tá, minha gente? Fácil demais, né não? É fácil. Questão 4. Releia o trecho a seguir. A menina não faleceu. Pelo contrário, passados os primeiros dias, sua saúde fortaleceu-se. Tornou-se também muito bonita. Durante muito tempo, a menina não soube que tinha irmãos. Seus pais preferiam não contar o que acontecera. Letra A. Nesse trecho, que expressão indica que a melhora na saúde da menina ocorreu rapidamente? Foi rápido, né? Não demorou muito tempo. Como é que a gente sabe disso? Tá aí no começo, né? Passados os primeiros dias. Primeiro eu falo, a menina não faleceu. Pelo contrário. E aí, passados os primeiros dias, foram só primeiros dias. São poucos dias, então, né? Digamos que menos de duas semanas. Porque se passasse duas semanas, ele diria passadas as primeiras semanas. Mas ele diz, passados os primeiros dias. Tá? Então foram, no máximo, quinze dias. No máximo. Mas, assim, uns dez dias? No máximo. Pode ser que em três dias. Por quê? Passados os primeiros dias. Tá, minha gente linda. Fácil demais. Letra B. A menina tinha irmãos, mas não sabia. No caderno, copia a expressão que sinaliza que ela demorou para saber do fato. Durante muito tempo, a menina não soube que tinha irmãos. Então, durante muito tempo. Significa que ela demorou. Foi muito tempo. Tá, minha gente linda. Fácil demais. Então, você vai pegar a resposta da letra A, passados os primeiros dias. E a resposta da letra B. Durante muito tempo. Vamos colocar outras expressões que signifiquem a mesma coisa. Passados os primeiros dias. Poucos dias depois, por exemplo. Tá? Coloca aí no caderno. Passados os primeiros dias. Poucos dias depois. O que mais? Coloca nos comentários outras sugestões que você tem. Que significa a mesma coisa de passados os primeiros dias. Não esquece de manter dias aí nessa história, tá? Poucos dias depois. E o da letra B. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Podemos substituir por quê? Por muito tempo. Muito tempo depois. É bom manter tempo aí nessa história. Muito tempo depois. Eu gostei mais dessa. Anos também pode ser. Anos significa muito tempo. Anos depois. Muito tempo mais tarde. Anos mais tarde. Muitas possibilidades. Coloca aí nos comentários. Tá bom, minha gente linda? Página 17. É só isso. Terminou. Facil demais. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. E não deixa de acompanhar toda a playlist. No final do ano, completaremos todo o livro didático. Eu pretendo ir gravando aos poucos todas as páginas. Tá bom? Já temos uma primeira aula. Essa é a segunda. E haverá outras. O texto aqui se refere a essa página todinha. Também tem o seu próprio vídeo. Vou colocar os dois aqui na tela final. Tá? Pra você acompanhar lindamente. Coisa boa, né? É bom ter professor youtuber, né? Com muita alegria eu gravo pra vocês. Tá, minha gente? Se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.